Boa tarde, minhas amigas. Hoje eu vou fazer o primeiro tour pela minha cozinha. Vou mostrar a minha cozinha para vocês, tá? Espero que vocês gostam, espero que vocês cliquem, espero que vocês me ajudem. E eu vou mostrar para vocês. Vou começar mostrando aqui para vocês o meu fogão. Então, ele não está muito em óleo hoje, tem umas panelas aqui, não está muito limpinho. Eu já estou preparando aqui uma carne para janta, tá? Aqui é meu espaço onde eu ponho meus temperos, óleo, sal, vinagre, óleo maria, meus temperinhos. Eu ponho algumas coisinhas aqui, isso daqui é um chá que eu tomo, né? Aí aqui é a minha mesa, a minha mesa. Eu ponho minha garrafa de café, aí como eu estou com o começo de diabetes, aí eu ponho nesse vidro o meu açúcar, que eu não adoço o café só com esse açúcar. E a visita que chegar, ponho esse açúcar aqui, que é açúcar fininho, açúcar união, né? Então eu ponho nessa bandejinha e eu ponho esse pratinho aqui, debaixo da garrafa. Aqui é a minha mesa. Agora eu vou mostrar para você aqui meu armário. Meu armário. Aqui eu coloco meus copos, né? Eu coloco esses copos aqui para ficar bonitinho, porque esse vão aqui era para pôr um forninho, mas eu não tenho forninho, aí eu ponho esses copos. Põe essa jarra, deixo tudo bonitinho aqui para enfeitar, que eu gosto de tudo enfeitadinho bonitinho. Aqui é meu micro-ondas, meu micro-ondas, né? Aqui em cima eu ponho essa casinha que tem meus papelzinhos, que eu sou evangélica, tá? Que todo dia eu tiro um papelzinho para me ler meu armário. Aqui meu armário, eu guardo uns pratos, uns pratos grandes, pratos de sobremesa, uns pireques. Aqui embaixo também eu ponho pireques, isso daqui é um saquinho de perito. Aqui é um pouquinho de bala, que é para as crianças quando vem aqui meus netos. Eu tenho bastante netos, 18 netos. Aqui eu também tenho uns pireques aqui. E por enquanto assim não está muito em ódio. Mas quando eu tiver, eu vou dar mais uma, pôr mais uma ordem aqui. Porque hoje é segunda-feira, eu não fiz nada aqui em casa hoje. E amanhã é terça-feira, eu já ponho bem ordem. Aí o segundo vídeo eu vou mostrar para vocês. Tudo mais bem arrumadinho e bem no lugar. Aí eu vou mostrar para vocês. Aqui em cima, eu nem vou abrir porque eu não alcanço. Então, é, a minha neta abriu. Está vazio, não tem nada. Eu não ponho nada aí. E do outro lado também. Está vazio porque não tem nada para colocar aí. Então fica vazio. Só tem uns potinhos aí que é de feijoada. Né? E aqui, aqui em cima, ali eu ponho uma xicrinha de enfeite. Um joguinho de corujinha. Né? Eu ponho ali para enfeitar, para não ficar vazio. E aqui, nessa portinha, eu coloco, eu tenho aqui um joguinho de pirex, assim, de tacinha, né? Para a gente comer uma sobremesa quando vem visita, final de ano. Aí eu tenho uns pirex aqui. Tem um joguinho de pirex também que vai no micro-onda. Tem mais outro joguinho de sobremesa ali, dois vidros. Então, é pouquinha coisa. Não é muita coisa, não. E não é coisa chique. É coisa simples, assim. Porque eu sou muito simples. Eu gosto de coisa assim mesmo. E aqui tem uma xicra. Esse joguinho de xicra de chá. Pequenininho. Não é? Acho que é café. Pequenininha. Tem essas grandes. E essas daqui. Tudo que eu ganhei. Essa eu ganhei da minha irmã, que mora lá no Guarujá. Essa floridinha eu ganhei da minha nora quando casou. E essa eu ganhei da minha amiga. Presente de aniversário. Faz tempo, viu? Aí eu coloco aqui para enfeitar. Aqui em cima é meu balcão. Que hoje está meio desorganizado. Tem esse vidrinho que eu ponho guardanapo. Esse baleirinho aqui é... Eu falo baleirinho. Põe aqui. Isso daqui, esses potinhos. Esse aqui é bolacha. Ó. Potinho da Tapué que eu ponho em bolacha. Esse daqui, essa latinha. Que eu ponho em salgadinho. Né? Deixo aqui. Isso daqui é um pedacinho de doce. Nesse potinho também da Tapué. Aqui é bem pacotinho de bolacha. É para ficar dentro do armário, mas está aqui. E isso daqui eu ponho o copo. É que os copos estão ali para me lavar. Eu não lavei. Aqui eu ponho o copo. Aqui tem essa folha. Que eu ganhei da minha irmã também. Que mora no Guarujá. Tem umas bolinhas aqui. Mas eu tirei e fiz uma fruteira. A fruteira não está muito cheia. A fruteira está vazia hoje. Só tem essa... Um abacaxi e duas laranjas. Está vazia hoje. E também tem mais esse baleirinho aqui. Né? E essa... Essa panelinha. Que eu ganhei da minha neta de presente. Faz tempo que está enfeitando. Um saco de pão. E esse enfeitinho aqui na parede. E eu vou mostrar para vocês aqui dentro agora do armário. Aqui. Aqui eu coloco uns copos. E meus aparelhos ali elétricos. É a batedeira. Liquidificador. Espremedor de suco. E... Ai, isso daqui eu esqueci o nome. E esse... Esse... Negócio aqui. Que é de fazer... Carne. Você passa carne e linguiça. Que não... Para tirar a gordura. Eu ganhei da minha filha também. Que ela me deu. Que é para mim. É não comer carne com gordura. Aqui tem uma xícara. Uns copos. Isso aqui eu ponho leite em pó. E uma garrafa de café. Umas coisinhas básicas aí. Agora... Vou mostrar esse outro lado. Eu ponho... As minhas tapoé. Olha, está tudo desarrumado aqui hoje. Viu? Por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo aí. Porque depois eu vou mostrar para vocês tudo bem arrumadinho. Aqui tem umas tapoé. Porque eu vendia tapoé. Aí eu tirava umas para mim. E tem umas bacinhas também. Que não é tapoé. É simples. Mas é para usar dia a dia. Tá bom? E eu espero que vocês gostem. Aqui é a minha gaveta. Que eu ponho os panos de prato. Assim. Que usa toda hora. Que em casa suja muito o pano. Aqui também. Tem pano de prato. Essas toalhinhas que eu forro na fruteira. E aqui embaixo é toalha de mesa. E toalhinha também. Para usar no armário. Coisa do dia a dia. Tá bom? E agora aqui nesse armário aqui. Ali em cima eu guardo bolacha. Mas agora está sem bolacha. Porque eu não fiz compra. Aqui eu ponho café. Esse daqui é o remédio que eu tomo. Não estou fazendo propaganda não. Mas é o ômega 3 que eu tomo. Porque eu tenho problema no joelho. Problema nos ossos. Aqui é uma caixinha que eu ponho suco. Uma caixinha que eu ponho suco. Aqui é o nescau. Nescau. O toddy, né? Aqui eu ponho o prato. Os pratos. E isso daqui é o remédio. É o que eu tomo para pôr no café. Às vezes eu tomo. E aqui é mel. É mel. É mel. Tá? Ó, não tem muita coisa. Não gosto assim. Eu gosto da casa bem limpinha, arrumadinha. Mas não um monte de coisa. Porque senão dá muito trabalho para limpar. Aqui embaixo eu coloco leite. Os leites, né? Que eu compro no mercado. Esse pote eu coloco arroz. E esses dois potinhos aqui. Eu coloco suco também. Às vezes eu compro suco naquele pacotinho grande. E eu ponho. Ponho nesses potes aí. Então. A minha cozinha. Não é uma cozinha grande. É uma cozinha pequena. Mas é. É o que eu. Mas eu gosto dela. E eu deixo ela bem ajeitadinha. Só que. Agora. Hoje ela tá meio assim. Desarrumada. Porque sábado. Eu tinha bastante gente aqui em casa. Pra almoçar tudo. E eu. Então. Hoje eu não fiz muita coisa. Tá meio. Meia. Meia. Bagunçada. Aqui a minha geladeira. Minha geladeira é pequena. Meu congelador é pequeno. Também. Aqui é carne. É sejão. É. É cheiro verde. Que eu ponho assim nos potinhos. Aqui. Aqui é uma caixa de hambúrguer. Isso daqui é água. Água que o meu filho. O meu filho mais velho. Mora comigo. Só toma água gelada assim. Congelada. Agora é verdade. E aqui também. Olha. Tá todo bagunçado a geladeira. Ó. Não tá muito. Arrumadinha. Tá? Aí tem umas coisinhas aqui. Tem suco. Tem manteiga. Azeitona. Leite com. Com groselha. Ah. Isso daqui é morcandela. Que eu vou pôr no potinho ainda. Aí tem. Meu açúcar. Eu ponho aqui na geladeira. Na tapoé. Porque aqui tem. Tem muita formiguinha. Isso aqui. É uma tapoé. Que tem pepino. Que o meu filho põe cortadinho. Assim. Que ele gosta. Faz conserva. Ele come. Eu não como. Ele come. Ele gosta. Aqui é. Deixa eu ver. O que é isso aqui. Ah. É feijão. É feijão. Aqui também. Aqui é. É toicinho. Toicinho defumado. Pedacinho de carne seca. Que o meu filho guardou aqui. E aqui na gaveta. Tem algumas verdurinhas. É. Limão. Pepino. E beterraba. E alho. E aqui na porta também. Tem essas coisinhas aqui. Que vocês estão vendo. É couve. Pimenta. Maionese. Assim. Não tem muita coisa. Entendeu? É. Groselha. Água. Pouquinha coisa. Tá? Mas eu vou caprichar no outro vídeo. Vou caprichar. Deixar bem bonitinho. Vê a animadinha pra você. Aqui é meu balcãozinho. Que eu ponho meu galão de água. Tá? Aqui eu coloco uma verdurinha. Aqui só tem uma batata doce hoje. Aí tem uns tomate. Uns tomate. Olha o tomate até estraga. Aí tem um... Esse aqui. Tomate. Tomate. Olha a batatinha. Eu ponho a batatinha aqui. Aqui põe o cebola. Né? Na fruteira. Eu deixo aqui. Não gosto de pôr na geladeira. Né? E agora aqui a minha pia. A minha pia. Olha. Eu tava lavando louça. A minha pia. Minha escorredeira. Esse é o vitro da pia. Aí eu tenho aqui a minha panela elétrica. Que eu uso ela. Só faço arroz. Gosto de fazer arroz. Aqui nela. Tá? E aqui é o gabinete da minha pia. Aqui é minhas gavetas. Coloco meus talhé. Olha. Não tem muito talhé. Aqui eu coloco algumas coisinhas assim, né? Que a gente usa em casa. As colheres. Pegador de arroz. De macarrão. Sorvete. Essas coisinhas assim. E aqui eu coloco coisinha também de compra. Eu gosto de colocar aqui. Leite em pó. É miojo. É queijo ralado. Sazon. Essas coisinhas assim. Aqui é negócio de chá. Fósforo. E aqui eu coloco essas coisinhas também que a gente usa em casa. Peneirinha. É. Guardaná. Papel alumínio. Tudo coisa que você usa na cozinha. Não tem muito segredo. Aqui é uma gaveta que eu coloco tampa de panela. E aqui embaixo eu coloco a panela de pressão. É só duas panelas. É uma grande e uma pequena. Que a pequena tá no fogão que eu tô usando. E aqui é umas panelas. Aqui. Uma panela. Não tem muita panela. Panela. Não são panela nova. São panela bem usada mesmo. Que eu uso todo dia. Dia a dia. Tá bom? E aqui é o meu fogão. Eu já mostrei pra vocês, né? Então é assim. A minha cozinha. E também eu tenho esse porta... Esse porta temperinho aqui. Olha. Eu ganhei ele faz tempo. Ganhei da minha filha. Presente de aniversário. E esses papelzinhos aqui eu que colei. Esses dias eu colei essas fotinhas aqui. Esses desenhos. Colei pra ficar bonitinho. Põe papel alumínio e papel toalha. E essas colheres aqui eu ganhei também da minha nora. Foi presente de aniversário. Já tem uns dois, três anos. Aí eu pendurei aqui, né? Pra ficar bonitinho. Pra combinar, tá? Então é assim, meus amores. Aqui é a minha cozinha. Se vocês gostaram, vocês clica. Me ajuda. Pra mim fazer outros vídeos. Aí eu quero... Outros vídeos que eu vou fazendo. Aí eu vou mudando, né? Eu vou mudando. Vou trocando. Posso trocar as coisas. Vou arrumando mais bonitinho. Mais direitinho, tá bom? Aí eu agradeço. Agradeço vocês. Muito obrigada, tá bom? Tenha uma boa tarde. E tudo já. E se vocês clicar no que gostou, no gostei, eu vou fazer outros vídeos. Outros vídeos da minha cozinha. Vou caprichar mais aqui e vou fazer outros vídeos. E depois eu vou fazer das minhas plantas pra vocês. Porque eu tenho bastante plantas. Aí eu vou fazer das minhas plantas. Tá bom? Eu agradeço vocês. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Tá? Muito obrigada. Viu? Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.